Olá gente, olha eu aqui de novo, gravando mais uma paródia aí com o meu presidente Lula, 13, 30 de outubro é 13. Eduardo Costa, fiz em cima da sua música aqui porque eu era seu fã, então hoje eu não sou mais, mas espero que chegue até você, tá? Faz o 13 aí comigo aí, gente. Ah, é, tem um coração de pedra nesse capitão, vem causando intriga na população, incitando a violência e diz que não é ele. O cara que negou vacina pra população, deixando morrer milhares de cristão e ainda imitava o povo morrendo. Olha o que deu, olha o que deu, olha ele aí, usando as igrejas e mentindo de novo. E Lula aqui, querendo mostrar que quem manda é o povo, olha ele aí, e o povo chorando na vila do osso, querendo voltar ao Lula à presidência. Quem cúmia três vezes hoje só tem o almoço. Olha o que deu, olha o que deu, olha o que deu. Olha o que deu, olha ele aí, usando as igrejas e mentindo de novo. E Lula aqui, querendo mostrar que é mais forte é o povo. Olha ele aí, e o povo chorando na vila do osso, querendo voltar ao Lula à presidência. Quem cúmia três vezes hoje não tem o almoço. Olha o que deu, olha o que deu, olha o que deu. Ah, treze Tudo é improvisado aqui, gente, ó É treze